dois dinossauros dragon tales mas não é não é esse que eu vou fazer mas é dragon tales ou não daquele? ah não, aquele tem três dinossauros mesmo, só que na verdade são quatro dragon tales tem três dinossauros só que na verdade são quatro como assim? ah, eu só tava lembrando do rosa e do azul, então eram três mesmo agora são um, dois, três, quatro, cinco, seis em altíssima e aí a şeyi Choc interface š Whip Ą Ą A Audio Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą O que? Cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Peraí, peraí.